Olha só, muita frescura no TV Fama agora, hein? 29 marmanjos homens disputaram a coroa de Miss Gay 2006. Olha só um detalhe, um deles foi operado, cortou, né? Agora, será que você vai descobrir no meio dessa turma toda, veja? Elas vieram de todos os estados do Brasil, foram representadas aqui nessa passarela. Aliás, fica aquela dúvida, quando elas entram realmente, será que são elas ou será que são eles? Mas isso não importa, o que importa é a festa. Na arquibancada, mais de 10 mil pessoas. Na passarela, 29 candidatas vindas de todos os estados do Brasil. Mas, peraí, não são 27 estados? Ah, tá, é que tem ainda duas representantes de regiões, a Miss Fernando de Noronha e a Miss Ilha de Marajó. Eles são especiais e diferentes até nisso, vai saber. O capricho é grande, digno dos maiores desfiles de Miss espalhados pelo Brasil. Primeiro, os trajes típicos. Teve de tudo, até candidata voando em pleno ginásio. Agora, pasmem, os trajes de gala são de dar inveja. A maioria parecem joias e custam uma fortuna. O mais caro tem valor estimado em mais de 15 mil reais, um luxo só. Durante os intervalos, shows de transformistas. Alguns que passam realmente por mulheres. Juliana de Primo é uma das mais respeitadas artistas do meio. E agora está mais feliz do que nunca. Ficou pra trás o passado. Agora ela não é mais homem. Há oito meses, Juliana fez uma cirurgia para troca de sexo. Eu sou reestruturada. A forma original do meu corpo, a qual eu deveria ser quando eu nasci. Mas pra fazer acrobacias como ela, acho que homem nenhum se habilitaria, tô certo? Que elasticidade, ai, ai, ai. Mas voltando ao concurso, uma das juradas era a Pink. Perdidinha, mas tentando encontrar uma representante digna das cores do arco-íris. Que é o símbolo do movimento. Difícil julgar. Bem, o evento é maravilhoso, né? E tem mulher de todo jeito aqui. Quer dizer, homem, eu não sei se eu chamo de homem ou de mulher. Mas tem até, você viu, tem mulher que voa. Pelo amor de Deus, não tem só gatas não, tem pássaros também. É uma coisa maravilhosa. Que evento rico. Pink faz parte da nova letra que entra na sigla GLS, que significa gays, lésbicas e simpatizantes. Mas agora o S foi substituído por um A. Quem explica? O jornalista André Fischer. É um hétero que tá ali acreditando na história gay mesmo. Tá ali do lado participando. Simpatizante é que ele pode ser suspeito, tudo. Mas é o cara que tá ali meio em cima do muro. Apesar do público ter escolhido a Miss Piauí, que entrou na passarela e arrancou muitos aplausos, quem pulou de alegria foi a conterrânea Preta Gil, que entregou a coroa à Miss Bahia. A nova Miss Gay Brasil 2006. A única coisa que eu gostei de agradecer, em primeiro lugar, a Deus e em segundo, a meus amigos. Porque sem eles eu não estaria aqui. E aí